Nós passamos um período de praticamente seis meses de chuvas. Várias cidades foram atingidas de forma drástica. Pouso Alegre, para quem não tem conhecimento ainda, nós temos aproximadamente 11 mil ruas, 2 mil quilômetros de estradas rurais. É muito extensa a nossa malha viária, tanto urbana quanto a malha viária na zona rural. Nós entramos agora com as operações tapa-buraco. Estamos fazendo drenagens para ver se a gente melhora a captação de águas pluviais. Estamos fazendo a recomposição asfáltica em alguns bairros. Em alguns bairros não adianta fazer só o tapa-buraco, porque ficou tão danificado com a chuva, que nós vamos ter que fazer a recomposição asfáltica naqueles locais. Nós temos uma programação da prefeitura para fazer essa recomposição asfáltica nos bairros. E o tapa-buraco também, já temos três equipes de tapa-buraco. Então a intenção nossa é que daqui a um mês, mais ou menos, nós não tenhamos mais buracos nas vias de Pozo Alegre. Mas alertando com os senhores e enfatizando que nós temos 11 mil ruas na cidade de Pozo Alegre. Nós estamos com a programação também da gente fazer toda a recomposição asfáltica da Avenida Vereador Antônio da Costa Rios, que pega ali na curva, conhecida curva de japonês ali no bairro São Geraldo, e vamos levá-la até a rotatória do bairro Árvore Grande, a primeira etapa. Então é uma entrada da cidade, é onde as pessoas chegam para visitar, ou empresários chegam para vir fazer os seus negócios aqui. Devido ao tempo, ela está precisando fazer uma recomposição asfáltica de quase 100%. Então nós vamos ter rotatórios que vão ser feitas, a parte do trânsito fazendo as faixas. Então nós vamos dar uma modernizada ali naquela entrada da cidade. Infelizmente o período chuvoso nos prejudicou muito nesse avanço das obras. Nós temos aí principalmente a recomposição da DIC 1, que é uma questão de honra para a prefeitura e para a empresa Pave 10. Nós temos aí a Avenida Faisqueira, que tem a previsão de entregar a primeira etapa agora até o dia 15 de junho. Fizemos a recomposição asfalto no bairro Belo Horizonte, no bairro Inconfidentes. Estamos terminando a entrada da cidade, vindo lá da CIMED, na BR 381, até chegar no bairro Belo Horizonte. Nós temos aqui essa estrada do Algodão, do Instituto Federal até a BR 381. Vamos fazer a estrada da Cava também, que é uma saída do bairro Faisqueira também. E temos outras várias obras aí em andamento. Vamos fazer uma obra importantíssima aqui em Pouso Alegre, que é a Jacilaraia. Então o projeto da Jacilaraia já está pronto. Nós já vamos começar a licitar uma obra de drenagem muito importante que nós vamos fazer ali. Nós vamos refazer todinha a rua Jacilaraia. Tchau, tchau.